Ai, Manu, hoje eu tenho uma festa fantasia pra ir e eu não tenho roupa. Eu não sei o que eu faço. Peraí. A Ana do Fashion Team, Manu. Pera que eu vou ligar pra ela. Calma. Nossa. Ai, atende, atende. Alô? Oi, Ana. Então, me socorre. É porque eu tenho uma festa fantasia pra ir hoje e, tipo, eu não tenho roupa. Claro, claro que eu posso te ajudar. Tá, beleza. Aí você passa aqui em casa e a gente vai tomar pizza junto. Pode ser? Não, eu tô em praia agora. Então tá. Beijo. Tchau. Um beijo. Ai, Manu, nem acredito. Ai, ela vai me salvar. Ai, meu Deus, cadê a Ana? Manu, eu tô falando que eu tô cedo. Ai. Amanda, meu Deus, você falou que tava de mim e eu vim correndo. Sim. Meu Deus, eu tenho uma festa fantasia hoje pra ir e eu não tenho roupa. Não, mãe. Mas e agora? O que você tá imaginando? Você não tem ideia do que você vai usar? Eu até comprei uma pizza aqui pra gente comer e pensando. Nossa, que pizza. Eu amo pizza. Não, hein? Tá muito... Nossa, muito cheirosa. Nada. E se a gente fizesse fantasias de comidas que a gente ama? Ai, eu tô comendo! O que você mais ama comer? Donuts. Donuts. Sorvete. Pipoca. Ai, meu Deus, pizza. Partiu, gente. Ai, nada. Eu queria ir com você. Não, mas vamos, pô. Sério? Sim, ela é amiga. É sua amiga? Dá pra eu ir? De boa, assim, tranquilo? Vai ser muito legal. Jura? Ela vai adorar. Ai, eu vou adorar também. Meu Deus do céu, então partiu. Então, ó. Bom, a gente tem que levar os nossos bebês. E aí, vamos fazer também fantasias? Vai ser demais. Vai ser demais. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento pra se inscrever. Ativa o sininho, deixa o like. Muito like, gente. A gente merece, sério. Porque é fantasia de comida. Pensa só, gente. Vocês vão amar. E é claro, comenta aqui embaixo, né? Ideias de outras coisas que a gente podia fazer pra vocês. Vamos fazer logo que eu tô louca pra fazer essas fantasias. Vamos. Bom, partiu. Então tá, gente. Vem com a gente. Bom, agora eu tô muito ansiosa porque já tá tudo aqui. Nossa, gente. Meu Deus. E você escolheu, né? Sim, eu escolhi o Donuts pra Manu. Gente, claro, tudo a ver. Manu, Donuts, tudo a ver. E é claro, eu. A pizza pro Bruno. Olha só, gente. Imagina o Bruno de pizza, sério. Pra gente fazer essa fantasia super fofa, a gente vai começar com esses moldes aqui. A gente vai deixar aqui embaixo disponível pra vocês baixarem esses moldes. Caso vocês queiram fazer em casa também. E aí, então, pra começar a gente vai recortar o molde, né, Nanda? Gente, moldes recortados. A gente vai começar pela parte de baixo do donut e a parte de baixo da pizza. Então a gente vai usar esse tecido aqui, que chama velboa. Mas você pode usar como feltro, um outro tipo de tecido também. Não precisa necessariamente esse. A gente vai dobrar ele ao meio, na parte que não é fofinha. E aí, então, vamos lá. Então a gente vai fazer peludinho com peludinho, mantendo aqui a história. E a gente vai colar aqui em volta, né? Nesse caso, né, do donut, a gente vai usar a cola quente. A pizza a gente vai fazer só com cola, beleza? Beleza. Que aí o pessoal dá pra escolher e ver o que que faz, né? Então primeiro a gente vai passar aqui em volta, ó. Pode vir com a cola quente. Agora a gente vai fazer o recheio. Parte mais gostosa. A gente vai cortar a parte de dentro da pizza pra fazer o queijo e as calabresas. E a cobertura do donut. Granulado. Quem não ama, né? Então vamos recortar aqui em volta, que é essa parte. E eu vou recortando aqui. Separei todos os meus pedaços da pizza. Agora partiu fazer os moldes separados com as outras cores. Pra cobertura do donut, a gente trouxe pelúcia, gente. Coisa muito fofa, né? Vai ficar muito fofa. Pois é. Então, mesma história. A gente vai colocar, vai marcar aqui, né, no tecido. E... Ai, que fofinho! E aí a gente vai cortar. Agora os granulados. E olha só o que eu tenho que encerrar. Então, pessoal. Já estamos com os nossos moldes ok. Nossa cobertura. Então a gente vai começar a montar... Ui, uma fantasia. Agora a gente vai começar a montar mesmo, né? A parte mais legal. Colar o recheio e montar o donut e a pizza. Então a gente vai desvirar agora. Um, dois. O que foi, né? E aí agora a gente vai colocar um pouquinho de cola aqui dentro pra gente poder passar o enchimento. Quando tá secando, a gente vai começar a montar. Olha que bonito. Um pouco, né? Aí aqui no caso da pizza, eu já vou colar aqui a pontinha, tá gente? Olha como já tá ficando legal. Não, tá? Tá ficando legal. Né? É, a gente já pode começar a colar os recheios aqui. Tchau, 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 tchau. Música Música Wooow! Your chairs! Girma bastante Saucin.. A comment? Vamos colar agora, né? Vamos usar cola quente pra não ter erro de soltar. Ficou muito lindo. Parece 3D. Nossa, tá perfeito. Dá vontade até de comer. Eu preciso de uma ideia. Vou fazer uma mágica. Uma mágica dupla. Que história é essa, Nanda? Eu vou estalar meu dedo, mas eu preciso da sua ajuda. Você também tem que estalar junto comigo. Mas é claro, eu tô com você. E nós duas vamos ficar fantasiadas também. E eles, ao mesmo tempo. Isso vai ser muito rápido. Sério? Então vamos lá, eu acredito em você. Um, dois, três. Tcharam! Nossa, Nanda, você tá muito linda. Você também, olha. Gente, amei essa fantasia. Para tudo. Olha como eles estão lindos. Ah, não. Gente, que fofura. Bruno, você ama pizza. E você é o Zânia de Manu. Gente, que lindos. Que legal, galera. A gente espera que vocês tenham curtido muito esse vídeo. E olha só, já vamos para o pessoal, para também já engajar nessa diversão aí, para assistir o vídeo da Fashion Team lá no canal no YouTube. Gente, vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. Gente, o vídeo incrível. A gente vai transformar uma boneca numa LOL. Nossa, vai ser sensacional. Gente, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal da Nanda, já se inscreve. Dá muito like nesse vídeo que a gente merece, né? Suba de like. Fala sério. Com isso tudo que a gente aprontou para vocês, merece muito. E comenta aqui embaixo, né? Exatamente. Qual roupinha que você mais gostou e mais ideias de fantasias. E é isso, gente. Um grande beijo e tchau, tchau. Fui.